Esse aqui é meu companheiro agora, tiraninho, esse aqui é o tiraninho. Hoje eu volto a falar sobre lendas. E eu vou falar sobre uma lenda bem conhecida aqui na região do Alto Tietê. É a lenda da noiva da estrada, sabe ali da estrada Mogi Guararema? Mais uma história que foi obtida com o auxílio do professor Glauco Riccieli. Obrigado, professor. Quer saber mais sobre esse assunto, essa história da noiva que pede carona? Segura aí! Fala, pessoal, beleza? Tamo aqui de novo, mais um vídeo pra você. Antes, eu quero falar pra vocês aí, pedir desculpa, que na última semana a gente não teve vídeo, não estava em condições de gravar, tive virose, um monte de complicação, depois virou gripe forte, infecção de garganta, fiquei sem voz. Mas eu quero deixar bem claro aqui pra vocês sobre isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Meu, eu super entendo esse cara e eu me solidarizo a ele assim 100%, beleza? Mas o assunto não é esse. Tio Carlinhos? Estão curiosos pra saber sobre a loira de Guararema que pede carona? Também estou. Vamos ouvir agora. De qualquer forma, dê o like e não se esqueça de se inscrever no Douglas Pires. Então vamos à história que vai pautar esse vídeo hoje. Mais uma lenda. Vocês gostaram das lendas urbanas aqui da região? Então vamos a mais uma. Preste atenção aí. Eu vim gravar aqui fora porque eu tô sozinho em casa, sabe? Fica meio com medo de ficar aí dentro sozinho. A história se passa na década de 60. Uma noiva segue para o seu casamento. Ela mesma tava dirigindo. Tava chovendo muito na estrada. Ela dirigindo toda ansiosa pra chegar no casamento e a visibilidade baixa, meu. Quando de repente tudo isso aí acabou ajudando pra que acontecesse um acidente. Ela bateu de frente com um caminhão que vinha na direção ao contrário. Infelizmente ela morreu na hora. O acidente foi bem no quilômetro 64 da rodovia Mojiguararema. Ali no trecho de Sabauna, onde tem aquela serrinha, sabe? Daí surgiu uma lenda de que quem passa ali naquele trecho, num certo horário da noite, tem o espírito de uma noiva que pede carona pros motoristas. Tem relatos de motoristas que já deram carona pra uma moça vestida de branco ali. Ela entrou no carro, foi no banco de trás. Beleza. O cara continuou dirigindo. Quando num certo momento, num dado momento, ele olha pelo retrovisor. Não tem mais ninguém dentro do carro. Enfim, nesse trecho onde teria acontecido o acidente, onde rolam as aparições, foi construído uma espécie de uma gruta ali, um santuário. Se chama Gruta Nossa Senhora da Aparecida. Inclusive tem uma placa lá dizendo que a gruta foi construída no dia 20 de outubro de 69. Ou seja, esse ano completou 50 anos da construção dessa gruta, né? Muita gente para ali pra tomar água, tem uma biquinha também, pra fazer oração. Há relatos fortíssimos, né? Que essa gruta toda de pedra foi construída por funcionários do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que é ligado ao governo do estado. Enfim, tirando tudo isso, a lenda é... Nunca ninguém me contou que já teria visto essa noiva. Já pensou você estar dirigindo ali, a altas horas da noite, e de repente uma mulher de branco ali pede uma carona? Não dá pra parar. Chamar o Uber, que é motorista de Uber, ele tiver uma chamada ali, ó. Chega lá uma mulher de branco. Tem muitos amigos em Guararema, preciso perguntar pra eles, pro Felipe. O Felipe Antonelli, que trabalha comigo. Vai e volta todo dia nesse caminho, se ele já viu a loira lá da estrada. Enfim, é só uma lenda bem conhecida aqui na região, do Alto Tietê. Acredito que é mais nas cidades aqui da região, no máximo Vale do Paraíba, que é quem passa, quem tem aquele acesso ali. Ficamos por aqui, então. Espero que você esteja na companhia dos seus familiares, dos amigos e de pessoas do bem. Um beijo, forte abraço, tchau, tchau. Tem alguém aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.